E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós estaremos falando sobre o novo cartão da Rappi que acabou de ser anunciado que tem algo que é muito interessante que é o seguinte, em toda compra que você faça, independente se é uma loja física ou uma loja virtual você sempre vai estar ganhando um valor de volta galera, então nesse vídeo aqui você vai conferir mais alguns detalhes sobre esse cartão que acabou de ser anunciado Então pessoal, vamos agora sobre alguns detalhes interessantes aí sobre esse cartão Primeiro detalhe galera, muito interessante que ele é um cartão internacional e além de ser um cartão internacional ele não possui nenhuma taxa ou seja, nenhuma anuidade para você estar pagando, então ele é um cartão internacional sem qualquer tipo de taxa que é algo bastante benéfico aí e interessante para esse cartão Uma outra coisa interessante é que esse cartão vai ter um aplicativo onde você vai conseguir acompanhar todo o histórico de compras o que também é algo muito bom para questão de organização e tudo mais E como eu falei no início do vídeo, esse cartão quando você faz uma compra, você vai sempre estar ganhando um valor de volta independente se você faz uma compra numa loja virtual ou você faz uma compra por exemplo na padaria da esquina Então pessoal, como é que funciona aquele esquema que eu mencionei no começo do vídeo onde você vai sempre estar ganhando um valor de volta quando você faz alguma compra Funciona da seguinte forma, sempre que você fizer uma compra com cartão de crédito da Rappi você vai ganhar uma pontuação e com essa pontuação dentro do aplicativo do Rappi você vai conseguir trocar essa pontuação por descontos na hora de comprar alguma comida dentro do aplicativo ou seja, quando você compra alguma coisa na internet, quando você compra alguma coisa no supermercado, no shopping por exemplo você vai ganhar uma pontuação e essa pontuação vai ficar acumulada dentro do aplicativo da Rappi e com isso você pode utilizar ele dentro desse próprio aplicativo para ganhar descontos na hora de comprar comida dentro dele então é basicamente assim que funciona o esquema para você estar ganhando valor de volta quando você faz alguma compra com cartão de crédito ainda vale mais uma informação sobre esse cartão como ele é um cartão de crédito novo, ele possui uma fila de espera para você ter acesso a ele ou seja, caso você tenha ficado interessado aqui embaixo no campo da descrição a gente vai estar deixando um link de um outro vídeo que vai mostrar para vocês como vocês podem ter mais chances de adquirir esse cartão de crédito mais rapidamente então se você ficou interessado é só clicar no link aqui embaixo que você vai ser direcionado aí para esse segundo vídeo galera então é isso aí, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo muito obrigado, valeu, falou e até a próxima